Gente, você viu a atenção que o Tadeu deu ontem na Beatriz? O bicho pegou ontem, hein? Também, né, meu? A Bia tem umas coisas que forçam demais, minha gente. Me perdoe quem gosta dela. Ah, ontem ela repetiu o mesmo discurso de sempre, né? Ah, porque minha alegria está acomodada com minha alegria. Não, você é alegre, você é uma menina feliz, sim. Mas, me desculpa, você é forçada pra caramba. Você é muito fake. Fake demais, gente, demais. E tudo isso que ela faz assim, que ela quer aparecer no ao vivo, que ela quer aparecer dessa maneira, é sim uma interpretação. Inclusive, até mesmo quando ela vende, ela está interpretando. Não é que ela é assim, ah, porque ela é aqui fora. Sim, aqui fora também ela interpreta. Inclusive, a tal vendedora de morango, que ela se dizia lá dentro da casa, quando ela viu as imagens, que ela vendia morango. Não que ela não vendia aqui, mas não daquele jeito. Com brinco de morango, colado de morango, tudo aquilo ali. Foi uma interpretação que ela própria disse que foi um personagem. Então, sim, ela usa desse talento que ela tem pra fazer um personagem, dentro da casa e fora da casa. E ela não é assim no dia a dia, quando ela está trocando uma ideia, batendo um papo ali, ela não é assim. Basta aparecer um patrocinador, basta aparecer no ao vivo, que ela simplesmente muda. Inclusive, né, tem até síndrome do pânico ali, que não existe. Que todo mundo percebeu que foi um puro fake. Enfim, só eu ou mais alguém acha ela forçada? Deixe nos comentários aí, porque eu acho que eu estou sendo o único nesse Brasil que estou vendo isso. Ou não, né? Pode ter outras pessoas que concordam comigo. Deixe aquele like e deixe um coração aí pra mim. E outra, lembrando, uma pessoa maravilhosa, vai se dar muito bem aqui fora. Como eu disse uma vez aí numa live, só precisa ser lapidada. Se lapidar a Bia, porque quando ela passa no programa editado, no programa ao vivo que a gente assiste na Globo, aquele programa que eles passam um pedaço da Bia editado, é maravilhoso de se ver. Mas é chato você acompanhar agora. Agora há pouco, está fazendo comercial da SPP sobre mosquito da dengue. Todo mundo quer estar ali trocando ideia do nada. Ela, é Brasil do Brasil! Eu tive que tirar. Tirei da Globoplay, porque não dá, cara. Quando é editado e lapidado, a gente vai ver muitos comerciais dela na Globo. A gente vai ver comerciais dela em muito lugar. Da Beatriz, vai ver muito comercial dela em quase todos os lugares. Só que vai ser a parada editada, bonitinha e tal, porque ela vai ser lapidada aqui fora, né? E ela vai se dar muito bem. Essa menina aqui, ela já triplicou o prêmio do Big Brother já. Porém, meu amigo, não venha me dizer que é uma coisa normal, que é dela. Não, é um personagem que ela coloca ali na cabeça dela e ela tenta aparecer mais do que os outros mesmo. E assim, queira ou não, eu não vou discordar da planta Geovana, né? Ontem, no Cicerão, a planta Geovana falou umas coisas que realmente é verdade. Então, me desculpe você que gosta dela, mas eu acho ela forçada e acho ela um personagem, sim. Me desculpe, mas é a minha opinião.